O Futebol Clube do Porto Foi desta forma que Romário Baró começou a desenhar a vitória do Futebol Clube do Porto sobre a Oliveirense em jogo da 6ª jornada da Série B do Campeonato Nacional de Sub-17. Um golaço de meio dos Dragões com 4 toques, inaugurar o marcador aos 4 minutos. Ao quarto de hora do jogo, Jorge Teixeira apareceu na pequena área de Oliveirense, mas atirou por cima da baliza dos visitantes. O avançado redimiu-se 6 minutos depois. O passe de Hélder Silva isolou Jorge Teixeira, que perante Gonçalo Gonçalves rematou para o 2-0. Aos 23 minutos, Tiago Silva faz falta dentro da grande área sobre Jorge Teixeira. Penalti para o Futebol Clube do Porto, que João Lameira converteu no 3º golo, as do Ibran. Ao minuto 26, Romário Baró falhou a emenda para golo, após canto de Paulo Estrela. E a 5 minutos do intervalo, a barra da baliza da Oliveirense negou o golo de Hélder Silva. Os Dragões entraram no 2º tempo a vencer por 3-0 e aos 56 minutos, Romário Baró quase fazia de cabeça o 4º golo dos Dragões. Gonçalo Gonçalves defendeu para canto. Mas o 4-0 acabou mesmo por aparecer. Leandro Cardoso, a passe de Afonso Souza, dilatou a vantagem portista às 7 minutos dos 80 finais. 3 minutos depois, nova assistência de Afonso Souza a isolar Romário Baró, que visou na partida. Era o 5º golo dos portistas. E já em tempo de desconto, iniciativa individual de CACUBA pela direita, que depois de tirar dois adversários do caminho, fixou o resultado final em 6-0. Seis jogos, seis vitórias para a equipa de Bino, que mantém a liderança isolada da primeira fase do Campeonato Nacional de Sub-17, ainda sem ter sofrido qualquer golo. Seis jogos, seis vitórias para a equipa de Bino, que mantém a liderança isolada da primeira fase do Campeonato Nacional de Sub-17, ainda sem ter sofrido qualquer golo.